E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a como você excluir a sua conta no aplicativo do Facebook. Um tempo atrás aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre isso, só que de lá pra cá o aplicativo já atualizou várias e várias vezes e essa função mudou. Então nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês de forma atualizada como você excluir a sua conta no aplicativo. Então segue aí o procedimento. Aqui pessoal, com seu Facebook já aberto, você vem e clica aqui nos três tracinhos aqui no canto. Você clica e nessa tela você desce até o final e vai clicar nessa penúltima opção, configurações e privacidade. Aí você clica para expandir essa opção e vem agora nessa opção aqui, configurações. Você clica nela e agora nessa tela vai aparecer algumas opções, aí você desce e vai procurar a opção propriedades e controle da conta. Você clica nessa opção e nessa nova tela temos aqui ó, desativação e exclusão. Você clica nessa opção, vai abrir essa tela, aí aqui pessoal você pega e marca essa segunda opção, excluir conta. Você clica, a exclusão da conta é permanente, vai apagar tudo o seu expositivo, a sua conta, a conta no mês, seja enfim, apaga tudo. Aí você marca a opção e vai clicar em continuar para a exclusão da conta. Você clica e nessa nova tela pessoal você vem e vai simplesmente descer até o final e vai clicar nessa opção aqui ó, excluir conta. Você clica nesse botão azul aqui e pronto. Agora ele pede a senha para você confirmar o procedimento, aí você coloca a sua senha aqui, vou colocar a minha. Tendo colocado a senha, clica em continuar. Aqui a exclusão da conta é permanente, certo? Você aqui ó, está prestes a escolher sua complementemente. Se você excluir aqui a conta, você tem até um prazo de 30 dias para reativar a sua conta. Basta fazer um login e a sua conta é reativada, ok? Caso você se arrependa, né? Durante 30 dias você pode fazer um login na conta, aí você consegue ativar. Depois dos 30 dias já era, a sua conta é excluída, ok? É o que ele informa aqui ó, nessa mensagem. Aí pronto, se você quer excluir mesmo, já era. É só clicar em excluir. Clicou, pronto. Seção expirada. Clique em ok e já era pessoal. Sua conta do Facebook foi excluída. Aqui aparece né, só o nome para fazer o login, caso eu queira voltar, mas não vou querer. Vou clicar aqui nos três pontinhos e vou clicar em remover conta do dispositivo. Nem precisa mais né, mas pode fazer esse procedimento também. E já era. Conta excluída aqui no aplicativo do Facebook, beleza? E é isso pessoal, procedimento bem simples e fácil para você fazer aí no seu smartphone. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de ficar aqui no gostei, embaixo do vídeo. E também clica aí no botão inscreva-se. E ativa também o sininho de notificações para receber os próximos vídeos de dicas aqui do canal Josh e Todos. É nóis, falowz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.